E agora eu estou aqui na Casa da Cultura, Ivan Marrocos, para mostrar para vocês quais novidades tem para esse mês de julho e você vai ver agora aqui nessa matéria. Vem comigo, hein? Esther, conta para a gente o que a população de Porto Velho pode encontrar nesse mês de julho aqui na Casa da Cultura. No momento estamos tendo uma exposição aqui na Rampa, uma exposição coletiva de diversos artistas, desde Henrique Landa, Francinei, entre outros. Aqui no hall a gente tem as exposições, que é tipo uma feira de artesanato que ela é fixa, ela tem todo mês aqui na Casa da Cultura. Temos obras que foram doadas, por exemplo, aqui na casa, que elas são fixas também. Você pode encontrar aqui por cima pelo mezanino. A gente está tendo uma exposição aqui na Galeria Afonso Ligório do artista Assis, que a exposição se chama Essência de Assis, que são pinturas regionais, tanto preto e brancas quanto coloridas. E a gente também está tendo futuramente nesse mês, no final dele, oficinas tanto de arte quanto de artesanato lá em cima, no espaço Forte Príncipe da Beira. Olha, o intuito de tudo foi que fizeram a reforma nos galpões da Estrela de Ferro Madreira Moreira, né? Então, eu trouxe para a exposição um pouco dessa história, né? Que desde 1912 foi inaugurada e retratar as pessoas que vieram para cá e as populações indígenas que viviam na época. E que sejam lembrados, né? Acho que é muito importante falar dessas pessoas que migraram para Rondônia no intuito de riquezas, e realmente nós tínhamos e temos ainda muitas riquezas aqui nesse pedaço do Brasil, vamos dizer assim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho